Adapta as raízes FPS da ALU bem, levando as missões clássicas da série e reformatando-as de maneiras que fazem sentido para um jogo de estratégia sem sacrificar a acessibilidade. Mas, em última instância, esta é uma experiência RTS muito leve e voltada para os veteranos da ALU, não um jogo de estratégia robusto, e ele se abre rapidamente. A ALU ARS 2 ocorre quase três décadas após as primeiras ALU ARS e, cronologicamente, após ALU 5. A tripulação do Spirit of Fire emerge de Kriosleip e agora está assumindo uma facção bruta barulhenta chamada Banizade, e não a Aliança. Na direção de Atriox, um brute conhecido por sua grande crueldade, e você e seu exército estão encarregados de encontrá-lo e fechá-lo. É uma história interessante como um fã de ALU na medida em que explora outros aspectos do universo, mas não oferece revelações convincentes ou informações necessárias para a história principal de ALU. Há, no entanto, algumas belas cenas que fazem o seguimento, e mesmo quando os personagens estão dizendo algumas linhas de ação filme ligeiramente por si, ver a emoção em seus rostos é suficiente para ser puxado de volta. Infelizmente, a ALU ARS 2 nunca desenvolve seus personagens de forma significativa, o que deixa as cenas mais sensíveis aos olhos do que as adições essenciais ao universo. Mas a maioria dos pedaços da história alimentam a batalha efetivamente. O diálogo pré-luta ajuda a prepará-lo para o que você está prestes a enfrentar, incluindo porque as tropas estão em determinadas posições e porque você tem que defender pontos específicos, e isso é útil quando você ainda está se acostumando com a estrutura da batalha. A integração da história é inteligente e não exagerada, permitindo que você encontre sua base sem a sensação de ser animada por um tutorial. A campanha consiste em missões discretas baseadas em pontos de captura, bases de defesa ou tropas ou ondas de sobreviventes de inimigos. Você controla todo o exército, incluindo a fabricação de novas tropas e gerenciando os dois recursos que você precisa para lutar, fornecimento e poder. Há um pouco de um ato de equilíbrio envolvido ao decidir quando e quanto produzir, e muitas vezes você precisa fazer essas escolhas rapidamente. Você pode virar diferentes pontos de interesse, como um grupo de unidades ou suas bases, com o D-PAD, e as batalhas que envolvem várias frentes ou mais inimigos exigem que você coordene entre esses pontos diferentes o mais rápido que puder. Em Multiplayer, a única decisão importante a fazer é qual dos vários poderes líderes escolher, caso contrário, as facções do UNSC Ibanez ele oferecem oportunidades táticas bastante semelhantes. Mas os modos inteligentemente levam os modos alo FPS experimentados e verdadeiros e os adaptam para todo um exército. Os jogos de dominação, que envolvem a captura e a realização de um local, como o modo Territórios em 2, 13 reais, são uma corrida de armamentos que requer muita gestão de recursos. Por exemplo, e se você estiver acostumado a fazer partidas FPS, as adaptações RTS da Aluars 2 costumam ter um ritmo bastante rápido, então você ainda pode pular e jogar um jogo ou dois, mesmo que seja curto no tempo. Os jogos geralmente são agitados o suficiente para ser emocionante, mas essa natureza de batalha, inspirada na FPS, é apenas divertida por tanto tempo. Como as opções são bastante limitadas, particularmente com entradas de controle no Gamepad e os vários poderes de líder que você pode selecionar antes da partida, há apenas tantas possibilidades para reagir e contrariar. Uma vez que você planificou um plano geral de ataque e obteve o gerenciamento de recursos dominados, não há muito restrições. Além disso, o modo Blitz é interessante, colocando uma rotação RTS no jogo de cartas de construção de deck da Alu, então em vez de ser baseado em turnos como a maioria dos CCGs, você está usando cartões em movimento e gerenciando coisas como recursos. Claro, sem uma sólida base de RTS para o jogo em geral, isso não significa muito para Blitz, e, como o resto da Alu Ars 2, não é suficientemente profundo para ter pernas. A Alu Ars 2 leva bastante dos elementos amados da série para fazer com que qualquer fã de Alu se sinta em casa em primeiro lugar, mas não a longo prazo. É palatrado para aqueles usados nos jogos do FPS, inspirando-se nas menções favoritas e dando um giro estratégico sobre eles. Mas, quando as coisas se tornam mais desafiadoras e realmente interessantes, elas se esgotam.